E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está cortando vídeos lá dentro do aplicativo Filmomora. Então se liga no vídeo até o final, mas antes deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE e se inscreve no canal. Bom, vou estar vendo o aplicativo Filmomora aqui no meu dispositivo, vou estar disponibilizando o link desse aplicativo aqui na build desse vídeo para vocês estarem baixando. Bom, vou estar vendo o aplicativo, logo após você ter entrado aqui dentro do aplicativo vai apertar em novo projeto, vai estar selecionando aquele vídeo que você quer cortar, após isso aperta em próximo que tem aqui embaixo. E vai ter a opçãozinha aqui e vai ter algumas funções aqui embaixo, entre elas vai ter aparar, você aperta em aparar, logo em seguida você vai estar arrastando aqui o seu vídeo para o lado esquerdo até a parte que você quer cortar. Após isso você aperta aqui onde tem essa opçãozinha, dividir aqui no meio, apertou em dividir, já vai ter dividido uma parte para um lado e outra para o outro e logo em seguida você apenas apaga ou então exclui aquela parte que você acabou aqui de dividir. Pronto, a partir desse momento já foi cortado aqui aquele seu vídeo dentro do aplicativo Filmomora. Então é uma configuração e uma função muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTecfone. Tchau. 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 Tchau.